É louco, você imagina assim, nos últimos anos aí, como que o nível da Série B subiu muito, né, e é isso que é interessante que a Série B tá alcançando, cara, tem time da Série B que precisa da Série A, né, é muito time... Complicado isso, isso aí, assim, porque assim, já vou pular muita etapa no caso, né, mas eu joguei a última, eu joguei três Série B na minha carreira, que foi essa com o Atlético, uma com o Barueri e a com o Vasco no passado. E assim, o nível de competição tá muito mais alto, não digo nível técnico. Essa do Vasco deve ter sido pra você... É, então, tipo assim, ali todo mundo se surpreendeu, porque assim, não é questão, o nível técnico, assim, eu acho muito mais baixo que da Série A, mas o nível de competição é muito mais alto, é muito mais alto, os caras ali jogam como se fosse o prato de comida mesmo, os caras ali... É por isso que tem muito... Empate, né, 0 a 0. Exatamente, se você saiu perdendo, é difícil você recuperar o resultado, aí os caras se trancam lá atrás e é, é, bumba meu boi pra todo lado, acabou. Então assim, subiu muito o nível, o nível, a competição do campeonato, a competitividade, né, que fala, né, então tá muito mais difícil de jogar hoje. Porque hoje em dia, assim, cara, o futebol evoluiu, se o cara não tem técnico, ele tem físico, sabe, tá, todo mundo sabe os trabalhos físicos hoje. Então assim, nivelou muito nisso, né, então eu acredito que a Série B ainda não tem a qualidade da Série A, mas em termos de competição, de pegada mesmo é mais pegada, mais sinistro. Entendi. Bom, eu acho interessante, porque eu gosto do... eu acho maneiro esse lance dos clubes, assim, eu imagino que os clubes chegam um pouco mais preparados também, né, quando eles sobem e tal. Não é mais uma... não é mais, assim, a gente tem o exemplo do, por exemplo, Fortaleza, que, porra, que terminou o ano passado lá em quarto, não foi? Sim. Que é um maluco, né? Sim, cara, é, o Fortaleza já vem se preparando pra isso já, né, acho que quando o Rogério chega lá, ele assume o time, ele faz essa reestruturação no clube, sabe, e eu acho que é muito importante isso, que você vê, o Fortaleza não foi de uma hora pra outra, né, o clube se organizou, deu condição pro pessoal trabalhar, você vê o CT que os caras têm, sabe, é um time que o presidente chegou lá e começou a pagar em dia, então, assim, é um clube que se organizou pra esse momento, e tanto quanto o Fortaleza tava nessa situação agora aí, que até saiu da zona do rebaixamento... Já saiu, verdade. Mas é um clube, assim, que, cara, se você for ver, é um clube que não merece estar lá, porque é um clube que paga em dia, tem estrutura, tem um time bom, então, assim, é o preço que se paga, não tem como você colher, dá errado, entendeu? No final você vai colher coisa boa, e o Fortaleza acho que é o grande exemplo disso, é um clube que realmente tá aí à frente de muitos, porque se organizou e tá colhendo os frutos. É, o que foi, nesses últimos anos, esse negócio que a gente tá falando, o Cruzeiro foi o primeiro time dos grandes rebaixados, nunca tinha sido rebaixado, que não voltou no primeiro ano, depois o Vasco, né, pra mostrar que, obviamente, a situação do Cruzeiro-Vasco não tava boa também, mas, normalmente, os times voltam, era uma coisa, assim, natural, você nem cogitava que esse time grande fosse rebaixado e não voltar, né, pra ver como é que aumentou o nível mesmo da segunda divisão. Sim, tirando o Flu, né? Pois é. Tem essa situação ali, realmente. É, mas, é, tirando isso aí, esse negócio chato que aconteceu, né, numa época aí. Tchau, 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 tchau.